E fala galera, e aí como é que vocês estão? Tamo aqui pra mais um react de Attack on Tai Vou tá reagindo ao episódio 21, tá bom? E no último episódio, pra quem não viu, mano, eles tinham pego, né, a Titã Fêmea E a gente ia descobrir, né, tava na ansiedade ali de saber quem que era que tava lá dentro Mas, véi, não foi possível A Titã Fêmea é muito esperta, bolou um plano ali Chamou os outros Titãs e ela conseguiu escapar, mano Então, por um lado é muito bom, sim, porque aí não revela os mistérios do anime, tá ligado? E, cara, a gente já sabe uma coisa, né Que quem tá lá dentro faz parte da equipe do reconhecimento, né Então a gente tem um infiltrado, tá? E é isso, véi Você que é novo, já se inscreve, deixa o like, tá bom? E bora pro vídeo Golpe esmagador Eita De quem é esse golpe Quando o Titã Colossal desapareceu A pessoa lá dentro tinha um dispositivo de manobra tridimensional E conseguiu escapar antes da fumaça evaporar A mesma coisa pode ter acontecido agora Eu entendo Mas depois de vermos a condição do Eren quando saiu do Titã Tínhamos concluído que essa teoria não era possível O equipamento dele estava quebrado Até o uniforme dele tinha sido destruído Além do que, o Eren estava tão cansado Que não conseguia nem ficar de pé A Titã Fêmea era capaz de atrair outros Titãs Usando a própria voz A nossa operação falhou A nossa operação falhou porque não previmos que isso pudesse acontecer Se existem níveis distintos de aptidão para esse poder de Titã É claro que um novando como o Eren não deve ser visto como um padrão Para entender esse inimigo Vamos precisar pensar fora da caixa É muito louco, tá? Essa parada aí da Titã Fêmea Na moral Onde você quer dizer que a operação foi um sucesso? Se for isso mesmo Devem ter descoberto quem era a pessoa que estava dentro do corpo da Titã Fêmea Eu quero muito saber quem é Mas ainda assim Como é que o comandante sabia que ela viria atrás da gente se o Eren saísse da muralha? Eu acho Que ele sabia disso Porque os Titãs pararam de atacar a gente durante a invasão daquela outra vez Eles tiveram o trabalho de destruir o portão do Distrito de Trost Mas não tentaram destruir o portão interior Nem impediu o Eren de consertar aquele buraco Eu aposto Aposto que alguma coisa deve ter acontecido Mas como o quê? Alguma coisa mais importante que destruir a muralha Alguma coisa que eles não esperavam A transformação do Eren? Só consigo pensar nessa possibilidade Então quer dizer Que basicamente Que foi alguém que estava lá Alguém que viu a transformação do Eren Essa pessoa é o Titã Aham Mano, o Eren é muito inteligente, na moral É incrível Mas o senhor Gunther Mas quem é esse? Protejam o Eren Que droga E agora? Ainda tá atrás deles? Tá mesmo, né? Mano Não, não, não Não pode ser verdade Eu achei que a gente tinha pegado ela A garota vai enfrentá-la? Se o nosso inimigo continua forte dessa maneira Então ele pode fazer outro Titã aparecer Obviamente, né? Ele pode se transformar Meu Deus, cara Eu sabia Ela tá vindo aí Meu Deus, amado Caralho Fodeu Caraca, mano Caraca, mano Que tenso E nós nunca vamos superar o inimigo E nós nunca vamos superar o inimigo Indo pelo caminho mais seguro Precisamos ousar assumir riscos E estarmos prontos pra perder tudo em batalha Eu também vou lutar Não Esse é o caminho mais seguro Não podemos arriscar perder o seu poder Mas que droga, cara Tá duvidando da nossa capacidade, Eren? Então é isso, Eren? Você não confia mesmo na gente? Diga a verdade Se a gente não mudar desse jeito A humanidade não vai vencer Eu acredito na vitória do esquadrão Vamos com tudo Ai, meu Deus Certeza, né? Que ela vai matar eles Hã? Opa Acertaram o olho dela É uma boa Que daí ela fica seca Os caras são bravos Ai, cara Só não vou morrer, por favor Depois ela consegue sentir eles, tá ligado? O movimento e tal A gente vai trucidar o seu ombro até você Não consegui mais levantar o seu braço Nossa, mano Onde é que eles conseguiram? Vamos rasgar os músculos do pescoço E pegaram a areia da nuca Tão muito bons Eles fizeram ataques combinados Sem dizer uma palavra Deve ser Porque eles confiam muito uns nos outros É assim que eles sobreviveram tanto tempo Por isso eles continuam fortes Mesmo logo depois de perder o Sr. Gunther Preciso continuar Preciso confiar neles Seguir sem olhar pra trás Essa é a escolha certa Eu finalmente sei qual é a escolha certa Eu não tenho essa resposta Eu nunca tive Seja confiando em você mesmo Ou nas escolhas que seus colegas fizerem Não tem como saber no que vai dar Será que ele vai voltar? Nossa Bosta, mano Recuperou já um lado duro Jesus Nossa Como assim? Não tem como ela tá enxergando Ainda não passaram nem 30 segundos Não acredito Um homem só Ela curou só um homem E o freio mais rápido Ela pode Fazer isso Ah não, mano Ela vai matar, garota Ah, velho Que bosta, mano Que bosta Já era, velho Ah, mano Sério O squad era tão bonito, mano E agora? Eu vou te matar Eu te mato Meu Deus, mano Que será vai acontecer? Cara, eu tô com medo Porque a titã fêmea tem aquela parada que Endurece o corpo, né Uma blindagem Ai, cara Que tenso Tô triste Porque a equipe lá O esquadrão morreu Olha lá, mano Meu Deus Ela se esquiva Não vai Brasil Não, não Não, não 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 Não, não, não. Ah, mano, olha a garota, velho. Nossa, mano. Que triste. Mas parece que ela tá fraca, né? Ela tá conseguindo se esquivar. Só que ela tá fraca. Basta. Se eu tivesse confiado em mim mesmo e lutado desde o começo, se eu tivesse matado ela logo no começo... Ah, ela tá com essa expressão. Não é aquela hora que eu tivesse virado um titã. Não. Eu tinha que ter lutado. Tinha que ter lutado antes disso. Quando o Capitão Levi tava lá também, a gente teria vencido ela. Teríamos capturado ela. Você não está errada. Se quer fazer, então faça. Eu fiz... A minha história. Tomei a minha decisão. E ela matou todo o mundo. Todos estão mortos por minha culpa. Mas... Principalmente... Por sua culpa. Eu tô achando estranha que ela não tá atacando ele, sabe? Não sei se é porque ela tá fraca. Nossa, o Mario tá ficando louco. Meu Deus, cara. Caraca, mano. Caraca, mano. Meu Deus, cara. Eita. Nossa. Mano, a área tá imbatível. Caraca, mano. Volta aqui. Volta aqui, Titanfêmea. Vai correr agora? Tem algo de errado, velho. O quê? Mano. Cara. Que foi isso? Mano. Que isso, cara? Ela vai matar o Eri? Eri! Não, mano. Espera. Como assim, cara? Não, mãe, cara. Você não vai sozinha. Nossa, mano. Mikasa gosta muito dele. Por quê? Por que as minhas espadas não entram na pele dela? Ele tá vivo! O Eren tá vivo! Não interessa onde você esteja. Eu vou matar essa garota, estraçalhar o corpo dela e arrancar você desse lugar maldito. Me desculpa, Eren. Aguenta mais um pouco. Espera por mim. Mano. Ela vai fugir, cara. Que bosta, velho. Então era a hora, né, de vocês atacarem. Ela arrancou a nuca dele toda. Será que o Eren morreu? Nossa, velho. Cara. Que episódio foi esse, mano? Meu Deus. Sem palavras. É, mas eu acho que o Eren, ele não morreu, né? Primeiro porque quando ela arrancou a cabeça dele, ele ainda tava ali, né? Por inteiro. E segundo que quando ela engoliu ele, ela engoliu sem maticar, né? Ela, como se só jogasse ele pra dentro e engolisse. E o Eren já foi engolido, né? Outra vez por um Titã. E ele apareceu vivo lá dentro, né? Então, eu acho que o Eren não morreu. Só que, tipo, vai ser muito difícil, eu acho, deles encontrarem o Eren, tá ligado? Eu acho que a Titã Fêmea, ela vai sumir pra outro lugar. E, cara, eu acho que eles vão perder o Eren, mano. Acho que depois de um tempo ali, eles consigam trazer ele de volta. Cara, a batalha ali dos dois Titãs, então a Fêmea contra o Eren, foi muito top. E eu tô muito sentida pelo esquadrão que foi morto, mano. A garota lá, nossa, eu fiquei muito sentida mesmo. Eles eram um esquadrão muito unido, né? Eles sempre ali conversavam, um esquadrão que tava mais junto ali. E, sei lá, véi. Fiquei triste por isso. Mas é isso, galera. Cara, o anime só me surpreende cada vez mais. E tô apostando muito nele, tá? Espero que você esteja gostando também. Deixa o like no vídeo, comenta e compartilha, tá? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.